Pode admitir, falar aqui pro pai que o meu son tá forte demais E aí, sou MG, na moral, na moral Pode admitir, falar aqui pro pai que o meu son tá forte demais O meu son tá forte demais Pode admitir, falar aqui pro pai que o meu son tá forte demais Falar aqui pro pai que o meu son tá forte demais Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri